Bom dia meus amores, para você que está chegando agora no canal da Seissa, seja todos bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho na opção de todas e comente aí o que você acha das minhas lindezas. Gente, para você que não conhece, que está começando agora no cultivo das rosas do deserto e não sabe identificar algumas coisinhas que acontecem aí com essas folhinhas amarelando. Olha gente, aí você que não conhece o que significa, fica aí com medo de perder sua planta, achando que a planta está morrendo. Que é super normal, né gente? A gente ficar assim, olha aí. Dá muito medo, né, quando a gente não conhece, mas isso pessoal, é, se sua planta estiver com caldex bem durinho, não tem nenhuma podridão, não tem um ataque de ter cerveja. E é super normal acontecer, principalmente no período de chuva, né, que é o caso aqui, acontece muito isso, olha, elas começam a trocar a folhagem, né. Tem delas que troca tudo, pela tudo mesmo, só fica o talo, né. É, mas tem outras que só, é só algumas folhas, né, que fica, porque a temperatura aqui é muito quente, né, que é aqui na laje, aí acontece isso, né, vem a chuva, aí logo em seguida vem o sol, aí aquece tudo e acontece isso, né. É uma mudança mesmo muito forte para elas, né. Ó, ela vai se destacando. Então, é, eu não devo me preocupar com isso, né, que é super normal acontecer, eu diria que é uma metamorfose, né, para que ela venha ficar mais linda. Ó, ó, essa aqui é a minha buquesa, buquê, e ela está trocando de folha. Gente, e tem outras aqui também, ó, né, tem bastante aqui trocando de folha, aqui, ó, né, vai caindo assim essas folhas, que é super normal acontecer, aí você que está começando agora, né, fica aí achando que a sua planta está morrendo, né. Se tiver o caldex mole, pode ser isso, né, pode ser apodrido alguma coisa, mas se o caldex estiver bem firme, e a planta estiver super saudável, os galhos e tudo, e ela começar a ficar isso, ó, né. Isso aqui é uma mudança aqui de temperatura, a planta, eu acredito que é um estresse, né, a planta fica toda estressada, começa a descartar as folhas, mas aí depois ela se recupera tudo de novo, ó. Aqui eu acho que não vai ser as folhas todas, mas é assim mesmo, né, gente, ó, são bastante folha mesmo, olha aí. Principalmente também essas que estão com esse fungo, olha, né, vai ficando velha, né, aí ela vai se destacando também, né, ó, olha aí a minha buquê, a minha buquê cristata toda, fazendo aqui a mudança de folha, minha blue boy. Mas eu acho que elas não vão ficar tudo pelada, não, olha aí, tem umas que estão ainda agarradas, essas que ficam agarradas, eu deixo, né, pra não sair a seiva, né, quando tá nesse período de chuva, eu deixo, porque se você arrancar e causar aí um ferimento, é uma porta aí de entrada aí pra fungos na sua rosa deserta, né, Então você tira somente essas que você tocou e aí ela já sai, ó, viu, já sai com facilidade, aí essas você retira. Se não, aí tem que deixar ela cair por conta ou, então, você vem aqui e faz, deixa eu pegar aqui outra mais, ó, aqui, ó, eu pego e faço isso, ó, corta só a ponta, né, deixa aí a ponta e ela logo vai se descartar, né, vai sair sozinha, pra não acontecer isso. Olha como está essa aqui, gente, olha aí, toda se destacando as folhas, que coisa mais linda, olha, que lindeza, meu Deus, esse branquinho dela aqui é um luxo, viu, gente? Ela tá junto aqui com a minha L14, olha aí, olha isso, olha aí, gente, a folhinha, né, como tem esses dois, é, fundinho, né, aí enche de água e causou isso, né, que é super normal também, né, porque com as folhas assim, ó, né, amarela tudo. Tem esse pazinho de vagem aqui, gente, isso aqui eu acho que não vai vingar é nada, né, não tá dando certo as vagens dessa L14. Mais florzinha, a flor dessa daqui branca, gente, é linda, 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 ó, é uma delicadeza, ela tá junto com a L14, tá bem botoada, viu, gente, ó. E essa coisa linda de mamãe, olha, que coisa mais fofa, cheia de florzinha. E por aqui tá assim, gente, aqui há uma, uma NR12, olha, e é, NR12, gente, é um mistério, né, ó. Essa daqui eu já tirei de uma matriz que ela é toda branquinha, branquinho creme, e aí, essa daqui também era assim, um branquinho creme. Então, adubação, adubação que é em uma, é em todas, né, mesmo substrato, e aqui ela já pega só o dia inteiro, e já ficou assim, ó, né, com esse bronzeado. Aí a pessoa pode até achar que é o tal do vírus mosaico, né, eu acredito que não, porque a folha dela é perfeita, olha aí, viu, é bem, bem limpinha a folha dela, apenas ela ficou assim. Eu acredito que é por conta do sol, né, excesso de sol e chuva, eu acredito que faz isso. Ó, tá enxertada a muda de galho, igual a outra minha matriz, e a outra é toda branquinha. Não sei o mistério dessa daqui, né, vai entender. Ó, toda cheia de, desse bicho aqui também, desse fungo. Mas, criar a rosa do deserto no meio do tempo, é assim mesmo. Tem que ter essas surpresinhas, viu, gente? Então, não se assuste. Olha a minha mangostinha, ó, tá pelando toda. Aqui é super normal, ó, e eu não me preocupo com isso. Estão com caldex bem firme, aqui o meu único problema é os pê-cevejo e os ácaro, né? Quando tá muito ataque de ácaro, né, as folhas ficam feias, corroídas e acabam ficando assim também amarelando, né? Mas não é o caso aqui, ó, né, é o, o, temperatura mesmo, que tá aquecendo elas demais, e acontece isso, né, amarelas folhas. Ó, gente, que linda, que linda, viu? Tô sempre mostrando ela aqui, é porque é muita lindeza, é muito perfume, uma gostinha. Ó, essa daqui, olha a folha dela, gente, tá a coisa mais linda, mas ela já tá ficando aqui com esse fungo. Por mais que eu tire elas daqui, coloque numa cobertura e tal, que é igual que estão lá no jardim do quintal, né? Mesmo assim, é, pego esse fungo, acho que por conta da umidade, o vento acaba levando esses negócios aqui, né, que fica. Aí não tem jeito, né, a não ser que seja mesmo criada numa estufa, né, pra não entrar, é, esse tipo de coisa, né, vento, essas coisas. Ó, que lindeza, gente, olha isso, que amarelo mais lindo. Lindo, 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 lindo. Olha isso. E por aqui, muita folhagem, né? Ai, gente, deixa eu mostrar aqui, de novo, a minha, é, iuca. Ó o tanto que essa planta é belíssima. Gente do céu, olha isso. Olha a perfeição que tá isso aqui, de flores, de botões. Mas, eu amo isso aqui, viu, gente? Olha aí, essa copa alta aqui pra mim, né, poda alta, é comigo mesmo, que fica nesse formato, né, de uma árvore grande. Pra mim, é um luxo. Olha aí, até descartou aqui, né, tá velhinha. Acho que não tem pole nela. Olha aqui o galho que eu coloquei dela, as ponteiras, né, todos cheios de botões. Linda, linda, linda. E a minha buquê é cristada, gente. Ó o tanto de botões. Mas, eu nem me animo, porque eu acredito que aqui não vai salvar nada, gente. Porque, é, muita umidade, chuva, e causa isso aqui, ó. Né, é, causa, é, abortamento dos botões. Gente, olha o tanto de botões. Como é que pode um negócio desse? Olha aí. Ó, a crista dela, gente. É bem lindo, viu? É apaixonante. Então, é isso, meus amores. Espero aí que esse vídeo, é, foi de grande utilidade pra você, né, pra você identificar o que que causa. Esses amarelo nas folhas, né? Ó. Espero aí que você curte aí o vídeo, né? Comente aí, se você tá passando por isso também, né? Ou já passou, que é super normal. Então, é isso, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!